Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que galera do céu, cês não vão se arrepender. E já me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, com SZ, tá ligado? Aqui eu fiz um SZ no ar. Enfim, segue lá nós no Instagram, que a gente tá tipo VMZ, tripulação, o negócio tá indo a milhão, mano. Negócio tá indo a milhão, mas enfim, segue nós lá mesmo, link tá na descrição. Gente, dito isso, galerinha, desde o que VMZ, desde o dia que VMZ voltou, falou, é o fim? Mano, eu sabia que não ia ser o fim. E o cara veio, e ele vem, e ele tá trazendo hoje VMZ Retorno Rengoku, Prod Black. Enfim, mano, gente, só bota aqui, cês tão vendo aqui, ó, a React, mano. Chatzinho tá loucão, gente, deixa o like. Lembrando que o vídeo original, pra quem quiser escutar, vai tá o primeiro link na descrição aqui. Enfim, já comenta o que tu achou, eu tô ansioso, mano, eu tô muito ansioso, já vou tirar a música aqui. 35 segundos, e dá tempo de você deixar o like aqui, né, nesse vídeo maravilhoso. Vamos aqui apertar F11, mano, tela full, tela full. Vamos tirar aqui, ó, a musiquinha. Já botar aqui, ó, bonitamente. Cês tão ouvindo comigo? Pera aí. Deixar bem baixinho. 13 segundos, gente. Deixa o like, vem comigo, e vamos escutar essa delícia! Ai, meu Deus! Gente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Caralho, moleque! Segue nós no Insta, arroba Rafa Nunes. Me colocaram sozinho, eu escolhi meu caminho, nunca foi tão bom, mas eu me acostumei a ganhar. Fui no fundo do posto e não tinha nada lá, ouvia as vozes de volta, velho. Meu ego gritava que eles me trecham, mas já tava apagado. A cheira tem de minha alma. Mas sempre chego onde eu quero, eu não tô no nível desse cara, simplesmente eu ensinero. Tô me confundindo com o Nero, botando fogo na chalcada, imperador, tipo é menos zero. Multidão esperando eu voltar, tô indo tudo e eu vou iluminar. Coleciono cabeça de hater, minha história me tornou um rei. Chegando com dois pés na porta, três passos da minha vitória. Vim pra ganhar coisas que eu sempre planejei, ó. Juro que eu não paro dessa vez, voltei mais forte, vou voltar de vez em três. Eu vim pra fazer o que ninguém vê, falam eles, falam sobre quem. Falam, mas só tão de black, sou fã, não deixo do black. Mano, meio que o hater no meio, coma. Da bamba e na beira do fim, mano, eu fiz slackline. Tentaram levar minha vibe, nasci pra rua e quem nasce não cai. Vim em estrague pra estar, tá vindo. Eu observo do alto do topo, anos e anos eu caio do dono. Mas o meu flow vira coisa de novo. Não, esse aqui dizia, velho. Mas de cabeça, mas dele eu sou dono. Metido pra que a gente tá com fire. Fogo na treca, eu nunca peca a vibe. Make melodia, todo santo dia. Brisa a batida e eu fico à vontade. Fica tranquilo, eu gosto de saudade. Ah, bafana o clima de maldade. Eu sei que eu sumo, mas sou de verdade. Mas eu sempre volto na minha melhor fase, posto como o sol. Invadi nossa base. Quando eu parti em breve de novo, você sabe que eu. Fico louco, foi incrível. Eu observo do alto do topo, anos e anos eu caio do dono. Faço meu flow vira coisa de louco. Tudo em chamas, eu bota no fogo. Fogos parecendo novo. Bom de vazão, não com placo no bolso. Ela sabe que é o meu M. Cara, que volta, hein? Que volta, mano. E essa arte dele como Rengoku, mano. Incrível, o beatzinho do Black. Tá de parabéns. Mano. VMZ, Rafa Nunes se apresentando pra tripulação. É nóis. Cara, incrível, velho. Deixa eu me apresentar, meu nome é VMZ. Se chegou até aqui, eu preciso te agradecer. Se eu ver, eu tenho vídeo novo, então eu tirei meu sininho. Com vocês, me sinto forte porque eu não tô sozinho. Então embarque no navio onde eu serei o capitão. Vem que esse ano é nóis junto com a tripulação. E se o encontro tá marcado, então deixa a gente se ver. Separe no seu calendário, dia do VMZ. Próxima terça, então, tem outra música do VMZ. Meu Deus, gente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, sensacional. O beatzinho do Black. Mano, essa letra... Mano, retornou da cinza, velho. Que isso? Por isso que é a volta a Rengoku, mano. Que isso, velho. E que arte foda bagaranho, mano. Ele ali com a espadinha. Você tá maluco. O Hashira do VMZ. O Hashira do Fuego. Hashira do som. Hashira da vibe. Você tá maluco, mano. Que estilo... Mano, VMZ. Eu digo com todas as letras possíveis. Deixa eu botar a musiquinha aqui pra ficar legal, né? Todas as letras do mundo. Que ele criou um novo estilo, mano. Musical. Ah, não é rap, não é trap, não. Cara, é o VMZ. É ele. É o estilo dele. A vibe dele. Todo mundo gosta. Ah, tem haters. Blá, blá, blá. Mano, vai ter pra todo mundo. Eu tô postando esse react, esse vídeo aqui. Vai ter gente falando... Nossa, é um rapaz, só faz react. Não. Meu canal não é só react. Eu faço live. Eu jogo. Eu faço outras coisas. Mas eu gosto de trazer isso. Principalmente com coisas que eu gosto. Eu escuto as músicas dele. Já escutava antes de começar a trazer react aqui no canal. Se vocês forem perceber aí, mano, muito tempo atrás eu já trazia a VMZ e não era hype, tá ligado? Então, gente, é isso que eu digo. Faça o que você gosta que vai ter resultado. E se não tiver resultado, continua fazendo o que tu gosta, mano. Vai fazendo, vai se aprimorando. E um dia tu chega lá. VMZ, tudo é resultado do teu esforço, mano. Então, parabéns. Tô louco pra ver essa novo drop aí. Tenho certeza que vai ser sensacional. E eu vou estar reagindo aqui. Pode ir. Pode contar comigo nessa tripulação. Então, gente, não esquece. Deixa teu like. Eu botei aqui na tela cheia, né? Não esquece. Deixa teu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me segue no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. Gente, então, vem comigo. Vem com o VMZ. Bom, eu acabei de inventar isso aqui. Não sei se eu vou valer isso. Mas, enfim, não esquece. Deixa teu like. Valeu, falazinha. Fui.